MÚSICA PM Baleada em bairro de Piracicaba. Estou aqui com o doutor Vicente, que é o delegado de plantão. Doutor, o que o senhor conseguiu de colher de informações sobre esse caso? Nós estivemos no local, junto com a polícia técnica, verificamos filmagens da pessoa se aproximando antes de efetuar o tiro. E isso tudo vai ser feito um laudo minucioso, pegando os detalhes em relação tanto da filmagem momentânea, como de filmagem anterior, que é a grande possibilidade da pessoa ter passado pelo local dos fatos anteriormente. Isso tudo vai estar sendo encaminhado para a DIG, Delegacia de Investigações Gerais. Os investigadores plantonistas também passaram pelo local, já dando início à investigação. E acredito que em pouco tempo seja esclarecido o autor do delito. A polícia já tem informações sobre a condução do atirador, se ele foi de carro, se ele foi de moto, se ele estava realmente a pé? É uma testemunha que presenciou ele correndo em direção a uma motocicleta Falcon Vermelha. O piloto já aguardava no local. E essa moto, inclusive, já foi apreendida, e o capacete também, que ela foi abandonada umas seis quadras adiante, e será periciado também com o intuito de procurar impressão digital dos marginais. O senhor conseguiu saber ali quantos disparos foram na direção do policial? Apenas um disparo. Um disparo que acertou ele na cabeça? Exatamente. E ele foi encaminhado ao...? Foi encaminhado para o hospital e está, inclusive, fazendo uma cirurgia. E essas imagens que o senhor tem de monitoramento ali, dá para ver nitidamente quem fez o disparo? A imagem vai ser bem estudada pelo perito. São pessoas especializadas para estar decifrando as imagens, porque a imagem noturna não é uma imagem perfeita, mas há a possibilidade de ajudar a se chegar no autor do delito. A imagem não é uma imagem perfeita, Legenda por Sônia Ruberti